Let's go, let's go, o Flow, o 3k, o Monark Se vocês não quiserem esse vídeo publicado no YouTube, só avisa, tá? Que o The Let's Tem Problema Nenhum Mas isso aqui é um pedido feito por subir da live pra gente ver a história do notebook contada pelo Gal Leis Esse vídeo apareceu nos meus recomendados, eu fiquei curioso pra assistir Não sei porque que eu não assisti, mas enfim, bora lá em 1, 2, 3 Este canal, Talk Flow, não é um canal oficial, porém ele é licenciado, tem a nossa aprovação E a gente tem um programa de apoio, que é o que faz o Flow Podcast conseguir ser independente e maluco do jeito que a gente é Foi uma cena pra gente assistir já Teve uma mensagem que o cara mandou assim, que eu lembrei agora Ele falou, Gal, aproveita que você vai, eu te conheci no Flow, né? Mas eu vi que lá, né? Eu fiquei emocionei e tal Aproveita que você vai lá de novo e mostra o seu lado engraçado, tá ligado? Conta suas histórias e tal Aí eu falei, mano, eu vou tentar lembrar, tá ligado? Porque quando eu falei assim, ah, por que você não escreve um livro? Eu falei, mano, ainda não, porque no final é o Forrest Gump da vida real Se eu te contar as histórias que eu já contei na live, você vai falar, mentira, tá ligado, velho? É mentira Eu posso até contar Aí três cavalos lá e pede uma Conta aí uma história aí, velho Ah, mano, perdão, velho Hoje, eles até me patrocinaram, não sei ainda Alô, Brecht, não sei se tá sob contrato ainda, velho Mas, o ano é 2008 Pra 2010, eu trabalhei, meu único emprego corporativo foi lá na Samsung, né? Ah, tu falou Aí tô trabalhando, eu contei a história do notebook? Não sei, você falou que trabalhou na Samsung É, não devo ter contato É, acho que não Porque aquele flow foi muito intenso Não devo ter contato Não, acho que não, vai lá Senão você lembraria e você não vai esquecer, velho Mano, tô lá na Samsung trabalhando, sou estagiário, 2008 E aí tem toda uma treta Agora hoje eu não sei como é que tá Mas na época, imagina que as redes sociais nem estavam direito em 2008 Tinha o quê? Não tinha muita coisa Tinha um Orkut Ah, o YouTube e o Facebook estavam aparecendo Tinha um Orkut, talvez Era um mundo aí Era um smartphone direito Não tinha essa sociedade conectada em redes sociais Então beleza Tava lá, ano de 2008 Estagiário Aí tem toda uma Tinha uma cultura Tem uma cultura que Os cargos mais importantes tem que ter Um brasileiro e um coreano Saca? Então diretor brasileiro Diretor coreano Presidente E por aí vai Uma hierarquia E aí O diretor brasileiro que tava na época Ele queria muito lançar o notebook A Samsung precisa trazer o notebook da Samsung pro Brasil O par dele lá O cara do coreano Não queria E ele falou Mano, não vai E aí o brasileiro Vai abrir fábrica Tal não sei o quê Ele deu os pulos dele Marcou o lançamento Vai vir as amostras de notebook lá da Coreia A gente vai fazer Vai chamar a imprensa Eu era dessa área, né? De Haiti E aí, mano Todo um processo Fizeram tudo Vai ter o lançamento Dos notebooks da Samsung no Brasil Dois dias Dois dias antes Dois dias antes Chama-se uma reunião de emergência E como eu era estagiário Pessoal ali de produto Tal, não sei o quê Tô ali participando Tal Só ouvindo, né? Deu merda O brasileiro Chamou os outros brasileiros Mano As amostras não chegou Tá ligado? O coreano Deu um jeito O bagulho não saiu da Coreia O lançamento tá aí O que os jornalistas Vai apresentar O que não vai apresentar O cara quer derrubar Quer a minha cabeça Eu falei Meu irmão, velho Que altas tretas Tá ligado? Estagiário Tá ligado, mano Caralho, mano Altas tretas Ué, também não recebo Pra ficar preocupado Tá ligado? É, né? Errado ele não tá Caralho, mano Treta, né, velho? Porra Mano, o que vai rolar, né? Aí o cara virou e falou assim Preciso de soluções Ah, porra Faz isso Faz aquilo Porra, soluções Aí o cara do O gerente de produto Que era o que ia assumir A linha de produto Falou, mano Tem esse notebook Na América do Sul já, né? O pessoal do Chile Lançou esse notebook Aí começa, né? O pensamento Ah, porra Vai no Chile Aí um Vamos pro Chile Pegar essa porra Tá ligado, velho? Ah Aí, mano Desenhando Aí o diretor falou Mano, acho que é só isso Que dá pra fazer, né? Aí imagina o desenho Da nossa época Tipo, pica-pau Ele olhou e falou assim Você Você vai Pro gerente de produto Tá ligado? O cara já Mano Mas você não pode sozinho não Quem mais vai com ele? Aí, mano Eu vi todo mundo Dando um passo pra trás E eu ali, né, velho? O que foi o passo pra trás? Ninguém abriu a boca, velho Só tinha cara que recebia bem Na sala E um estagiário Aí eu virei e falei Eu vou Aí todo mundo olhou pra mim E falou Você? Eu falei Ué, eu vou, velho Não precisa ir lá buscar o notebook Eu vou Ninguém quer ir Eu vou, tá ligado? Não tem muita coisa a perder Mas eu falei assim Eu vou, mano Porra, tá aqui Tô assistindo Chegou a minha hora Então vocês vai Altas tretas Altas tretas, velho Aí eu virei tretas de Hong Kong Né, velho? Falei assim, mano E agora? Eu quero saber pra onde é que vai essa história Vai Mano, o rolê foi sinistro No sentido assim Saímos da sala Você fala com aquele cara Foi tipo uma gincana Tudo em off Você fala com aquele cara Brasileiro Do financeiro Ele vai te agilizar O dinheiro Pra vocês comprarem notebooks E um cartão da empresa Você fala com o cara lá Do não sei o que Que vai ver as passagens Tudo na moquia, tá ligado? Um rolê Tipo uma operação secreta O diretor coreano Não fica sabendo Trabalho de espião, tá ligado? Então foi um rolê De todo arquitetar um plano Se alguém ainda estiver na Samsung Dessa época Aí desculpe-se Mas só Já, já, mano Já acabou Já acabou Mano, aí altas treta Tal, não sei o que Pá Falei, mano Que bagulho louco, né, velho E eu ali, mano Tá o dia mais importante Da minha vida corporativa Ah, ó Já tem a passagem Vocês vão Muito obrigado, Ayron Valeu pra você Boa noite Bem-vindo Vocês vão Vão chegar lá no Chile Vão passar a noite Vocês saem aqui da sua casa Vai pra fazer Sai da empresa Faz as malas Vai pro aeroporto Já tá com a passagem O dinheiro não é problema Beleza, velho Sei lá Quanto é a viagem daqui pro Chile? Três, quatro horas? Ah, sei lá Naquela noite Estava eu E o gerente de notebook Sentado numa mesinha no Chile Com os bolsos cheios de dinheiro Cartão procurativo Falando Se fudemos, né, velho Mas se fudemos Dá hora, né, velho Tipo, mano Tipo, a gente tava nós dois Falando assim Mano O que que nós tá fazendo aqui, né, velho E eu pensando assim Eu só sou estagiário Vai dar nada, né, velho Falei, mano Aí, beleza No dia seguinte Ele falou com o pessoal De produto do Chile Os caras levaram a gente Nos shoppings Nos lugares que tinha A gente chegava e falava Mano, é cinco A gente pegou os modelos Que ia lançar no Brasil É cinco desse É dez daquele Mano Quarenta notebooks, velho Imagina o quanto Tem gente Mano Na alfândega vai dar ruim Na alfândega isso vai dar muito ruim Vai dar muito, muito ruim Vai dar muito ruim Isso vai dar muito ruim Meu irmão, velho Até aí, nós tava ali, velho Tipo, as patricinhas de Beverly Hills Porque a gente não falava o que era Nós chegava na loja e falava Mano, tem desse notebook? Ah, tem Aí o cara Quantos tem no estoque? Ah, tem A pessoa falava toda feliz Não, tá tranquilo Tem cinco Só cinco? Mas quais as cores? Ah, tem SS Ah, tá A gente quer todos Tá ligado? Vamos precisar em outra loja Mas por que vocês precisavam de tantos? Cara, porque você tá fazendo lançamento Mano, é um lançamento de notebook da Samsung no Brasil Ou seja, todo mundo tem que comprar Os caras fecharam um evento Não Pros jornalistas irem lá Experimentarem o produto Falar Manja Imagina você lançar um carro e não ter o carro Verdade, verdade E aí tinha que ter Como, né? É um lançamento da linha de notebooks Então eram vários Vários, velho De cores diferentes De modelos diferentes Caralho De tamanhos diferentes E a gente pegando tudo ali Porque, porra, o coreano é um filho da puta Pois é Pra caralho Pra caralho Pra caralho Calma Fomos comprando Enchendo porta-mala Pá, não sei o que Chegou no hotel Vamos comprar umas malas aí também, né? Compramos umas malas e tal Aí a gente olhou, cara É que nem você passar uma geladeira No retrovisor da cozinha Como é que vai entrar 40 notebook Em mala? Ah, vamos tirar das caixas Beleza Mas vamos tirar das caixas Ah, joga os papel fora O carregador Vamos ser Vamos, vã A gente Mano, a gente enfiou 40 notebooks Em 3 malas Tá ligado? Meu Deus A gente fez umas coméia Enfiou os notebooks nas malas E aí veio Naquele momento Veio, tipo Beleza Como é que a gente entra no Brasil com isso? Tipo assim Ninguém tinha falado isso até agora Tá ligado, velho? Porque imagina 2008 A gente falou assim Cara Será que não vai dar merda Na hora de a gente ir, manja? Vai dar merda Óbvio que vai dar merda Mas o que eu falei assim Mano A merda não é nem da lá Tá ligado? Se der a merda no Brasil Alguém desenrola, velho Alguém A gente vai chegar e falar assim Aqui foi até onde deu Agora E se a mala não chegar? Eu virei pro cara Aí ele ficou branco, tá ligado? O cara ficou pálido E falou assim Como assim a mala não chegar? Eu falei Ué Você não roubaria uma mala com 20 notebooks? Aí ele falou Caralho, velho E se a gente chegar lá na esteira Do aeroporto de barulhos E a porra da mala não aparecer na esteira? Aí a gente virou e falou assim Mano Beleza Chegamos no aeroporto Aí sabe qual foi a ideia? Vamos girar Plastificar a mala Que eu falei Se alguém for roubar Pelo menos vai dar trabalho Tá ligado, velho? Se alguém for roubar Aí plastificamos as malas Despachamos Aí eu ficava só Meio que como eu tava Espírito de porco total Foda-se, né? Eu ficava dando Eu falava assim Mano Espero que ninguém Não vê aquela voz, né? Do Por favor, senhor Alexandre E o senhor Que se comparecer A tal O balcão 7 É A polícia do Chile Tá ligado? Eu falei assim Mano Foi isso que eu imaginei Por que se chama nós? Ué Se alguém perceber Que nós despachou isso Você acha que não é um Sei lá Estamos tirando coisa Do país dos caras também, né? Ai, caralho Não sei o que Pá, ninguém chamou Entramos Aí eu virei e falei assim Mano, aqui só tem duas Dois camisas, velho Ou a gente vai chegar no Brasil Essas malas Vai aparecer na esteira Mas vai pegar essas malas E entrar na empresa Que nem dois super-heróis Ou fodeu, tá ligado? Ou a gente vai chegar Pra empresa inteira Nosso departamento E falar Mano, falhamos Mas, pô, eu sou o estadunidário É, exatamente Não, o Galdes estava suave, velho Ele estava tranquilaço Todas as malas apareceu Nós pegou o táxi Botou as malas Vai direto pra Samsung Mano, eu tinha acho que uns Oitenta metros de altura Duzentos de largura Nós entrou com as malas, velho Tipo assim Portando assim Até a sala do diretor Falou assim Ó, tá aqui, ó Ele abriu Ele olhou as malas Olhou Abriu Aí ele falou Caralho, vocês conseguem Tipo, no dia seguinte Tá ligado, velho Isso é impossível Chegou no dia do lançamento Chegou de manhã A noite era o lançamento Os caras fizeram uma força-tarefa Pra ter que formatar os noites É, nossa No espanhol, tá ligado? Mas a tecla do espanhol era diferente Na noite do lançamento Os jornalistas falaram assim Ué, mas por que esse teclado é espanhol? Não, porque essas foram amostras enviadas Pela, não é, Jacinto? Tipo, e aí, mano Chegou na festa, tal Deu tudo certo O cara me abraçou O diretor falou assim Mano Eu não sei o que vai ser da sua vida Mas o dia que você precisar de mim Você me avisa Saca? Aí, isso 2008 Mano, promoção atrás de promoção na empresa Aí me derreti em 2010 Fui abrir uns negócios lá de produtora e tal 2011 Pra 2011 Natal de 2011 Eu tive a ideia de criar a Seleção Brasileira de Games Seleção Brasileira de Games Eu falei assim Mano, eu tinha viajado com a Samsung pra Los Angeles Vê a WCG Falei, o negócio ficou moderno E não é mais só cinco jogadores É cinco jogadores Aí tem a assessoria de imprensa Tem o cara que tá filmando Fazendo o vídeo ali em off Fazendo os bastidores Tem o manager Tem Falei, mano Eu vou tentar trazer esse formato pro Brasil Só que eu falei assim Mano, ninguém sabe O que que é G3X O que que é MIBR O que que é, sei lá Fúria Mas, mano Seleção Brasileira de Games é intuitiva Não precisa explicar muito Na época 2011 pra 2012 Ainda não tava tão como tá hoje Assim, televisão Nem fudendo Nem fudendo Aí eu liguei pra ele, né Pro diretor Ele tava em outra empresa Ele tava na MD Eu liguei pra ele Quero te dizer, G3X Feliz Natal Feliz Ano Novo Tal Eu tô com um projeto aqui, velho Poder marcar a reunião Mano, patrocinou, velho Virei e falei assim Eu preciso Esse projeto custa X Sei lá, quanto eu falei Ele virou e falou assim Mano Olhou pro marketing Olhou e falou assim Pode fazer, tá ligado Aí eu tipo só olhei e falei Mano, mas manja É como uma coisa leva a outra É isso É o que eu tava pensando Então tipo assim Ele olhou, viu todo aquele rolê Eu falei assim Mano, é muito louco Você ajuda aqui A vir mais Isso eu acho muito maneiro A vida se conecta, né E aí, mano As pessoas quando eu falo assim Onde que você vai imaginar Que o lançamento Da linha de notebook Samsung no Brasil Teve isso Eu falo assim Cara, a vida é muito mais isso Do que outra coisa É verdade Porque quem quer faz, tá ligado Isso ali eu aprendi Eu quebrei na minha cabeça Esse paradigma Que é tudo perfeito, velho Não é Não é Você não sabe Ali atrás tá tudo caindo Você olha aqui Às vezes Você olha e fala Mano, que bagulho da hora Mas não filma ali, tá Obrigado por ter assistido Mais esse corte do Flow Cara Na moral Isso é muito foda Tá ligado É meio que O que eu aprendi ao longo do tempo De acordo com a minha vivência Do que é que eu fui Das pessoas que eu fui conhecendo Das experiências que eu fui vivenciando Essa parada do Gentileza gera gentileza Ela é a mais pura verdade Por mais que o mundo seja uma merda Por mais que o mundo seja cheio de problemas Por mais que o ser humano Em sua maioria É um poço de bosta Eu prefiro acreditar Que vale a pena Você fazer o bem Vale a pena você fazer o certo O correto Tentar ajudar Quem precisa de ajuda Porque uma hora ou outra O mundo vai te retribuir Esse favor Tá ligado Da mesma forma Que o oposto Se você for malvado Com alguém Se você for filho da puta Com alguém Uma hora ou outra O universo vai cobrar A dívida É simples E é meio que A parada que eu Tento trazer Para as lives Para os vídeos Eu sempre tento conversar Sempre tento interagir Sempre tento Fazer com que a galera Que esteja aqui Assistindo meus vídeos Assistindo minhas lives Meio que se sinta Reconfortada Não é à toa Que aqui na live Eu não sou muito fã Dessa parada De mandar salve Porque eu acho algo Não tenho nada contra Quem manda o salve Tá ligado É que eu Particularmente não gosto Porque pra mim Fica algo meio que Robotizado Algo que não sou eu Quando a pessoa chega aqui Eu prefiro perguntar Como é que ela tá Como é que foi o dia dela Se ela tá bem Se ela quer conversar Se tem alguma ideia Eu sempre tento Puxar algum tipo de papo Pra que O chat e a galera Possam interagir comigo E eu acho que Esse é o principal fator Pelo qual Que a A maior parte da galera Que assiste minhas lives Que tá aqui constantemente Meio que virou Uma mini família Chegou Por exemplo Chega o Iajrote Que é um dos mods no chat Aí Todo mundo que tá mais aqui Presente no dia a dia Manda boa noite pra ele Pergunta como é que ele tá Isso pra qualquer outra Pessoa que é Que é padrão aqui da live Todo mundo Que tem o costume De aparecer constantemente Sempre é bem tratado Pelas outras pessoas Que já tão por aqui Que tão assistindo live E eu acho Isso muito foda Tá ligado Eu honestamente Acho isso Muito foda Pra caralho E é bom saber Que o Gaules tem Esse mesmo tipo de mentalidade Que eu tenho Com relação A essas coisas Tá ligado Com relação a vida Mas enfim gente Espero que vocês tenham gostado Desse react Até a próxima E eu fui E eu fui